Oi, tudo bem com você? Começando mais um vídeo aqui no canal e saindo aqui, vocês viram, quem não viu o outro vídeo eu mostrei passo a passo dessa decoração tema safari, nós estamos indo para outra, continuando o nosso vlog, tá bom? Vamos comer agora e de tarde nós vamos montar outra decoração e eu vou mostrar um pouquinho aí desse dia com vocês, tá bom? Estamos aqui no Giassi agora para comer, né? Eu falei pra vocês que a gente ia comer e... cheio de bolsa aqui, ó e o Fernando tá lá, deixa eu mostrar pra vocês tá lá no caixa Tchau 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 Gente, acabamos de sair da decoração E a filmagem no final, o resultado da decoração, as fotos não ficaram tão boas porque o ambiente ele é meio escuro e já tá escuro, né? Na verdade até no vídeo, que engraçado, no vídeo fica mais claro Olha só, tá mais escuro do que tá aparecendo, né? E a festa é agora à noite E agora a outra festa que a gente fez acabou de nos ligar E a gente vai lá, todo mundo Todo mundo, a galera inteira daqui Tá o José ali, a Alice e o Francisco Todos nós, gente, indo voltar à festa, né? Só por Deus